Como de informação ao vivo, o governo divulgou onde as aulas poderão ser retomadas no estado a partir já de 13 de outubro, como estava previsto, entender melhor também porque houve mudança, né, em relação à análise daquelas regiões de risco. O Edu vai explicar direitinho como vai ser o protocolo daqui pra frente. Conta mais, Edu. Então, Polito, podem retornar as aulas lá no dia 13 às regiões que estiverem em amarelo ou em azul. São quatro cores, né, utilizadas pelo governo como parâmetro pra monitorar os riscos. A vermelha é gravíssimo, a laranja é grave, o amarelo é de potencial alto, né, e o azul é de moderado. Então, se fosse hoje, apenas cinco das 16 regiões é que poderiam abrir as suas escolas. Mas é importante a gente destacar, né, que não é uma volta às aulas com todos os alunos, não, e nem do jeito que era antes da pandemia. É apenas o reforço escolar. Então, além de depender desse monitoramento do mapa de risco, as escolas, os municípios têm que fazer o seu protocolo e cada escola também tem que montar aí o seu protocolo de como vai ser a volta às aulas, respeitando os critérios e determinações do Estado pra poder, então, retornar essas aulas começando pelo terceiro ano, lá no dia 13. E aí é importante a gente destacar, as crianças só voltarão à escola lá no ano que vem, porque começa no dia 13 com o pessoal do terceiro ano do ensino médio, né, e aí a cada ano um novo ano do ensino médio, né, até chegar ao sexto ano do ensino fundamental. Então, as crianças do pré, as crianças do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano só retornarão às escolas no ano que vem. E como eu falava anteriormente, por determinação do Estado, né, não é todos os alunos daquela série que vão pra escola, apenas aqueles que necessitam de reforço ou que querem buscar essas aulas de reforço, então, pra complementar o que está sendo dado virtualmente. Então, em princípio, no dia 13, se nada piorar, né, porque se eventualmente tem o mapa voltar a ficar laranja, por exemplo, aí suspende tudo, por isso é tão importante o pessoal seguir os conselhos e as orientações das autoridades pra que a gente não tenha uma piora aí e possam, então, pelo menos o pessoal do ensino médio retornar no dia 13. É com você, Polito. Polito.